Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. E hoje o vídeo é sobre tecidos e peças que vamos confeccionar. Eu diria que já vamos começar uma coleção primavera-verão 2022. Olha que chique que nós estamos, mas gente, olha esses tecidos. Tirando aquele verde mais escuro ali, que pra mim é uma pegada ainda mais inverno, mas dependendo do modelo que a gente faz até pra usar, esse daqui, esse daqui é a cara da primavera-verão, né? Esse daqui, quem me conhece já sabe o que vamos fazer. Já sabe, bom, eu recebi lá do Saia de Saia esses três cortes de tecido pra fazer novos projetos aqui com vocês, tá? Pra quem não sabe, o Saia de Saia tá aqui o cartãozinho deles com todos os dados, mas os dados vão estar aqui embaixo no box de informação. O Saia de Saia é uma loja física e dá pra você comprar pela internet e também dá pra comprar pelo WhatsApp. Tá aqui, gente. Eu vou deixar o contato da Rô aqui passando na tela pra vocês. É só entrar em contato com ela pra adquirir os mesmos tecidos, porque a gente vai fazer aqui todos os projetos com esses tecidos maravilhosos. Gente, sério, eu tô apaixonada nesse tecido aqui, gente. Fazia tempo que eu não pegava tecido, uau, estampa primavera-verão, estampa de verão. A gente tá muito inverno, inverno, frio, né? E tem o pessoal que me acompanha que nem faz frio onde vocês moram, nem vocês ficam aí, né? Vendo fazer blazer, vendo fazer calça. Agora, o pessoal aqui do frio que me aguenta, o pessoal do sul, né? Que a gente vai começar já a fazer aí peças mais pro verãozão. Eu recebi esses três cortes. Os três cortes foi eu que escolhi, né? Vocês podem ver que tem a minha cara. Vamos começar falando deste daqui, gente. É uma viscose. Essa viscose vocês não vão achar no site, tá? Então, quem quiser comprar essa viscose, entre em contato com a Rô aí, porque não tá lá no site. É meio exclusivo o negócio. Olha isso, gente. Ela tem esses tucanos e ela é uma viscose. É viscose, né, gente? Viscose é viscose. Só que lá é um toque meio... Ai, revelado. Sério. Maravilhoso, gente. Sério. É... O saia de saia arrebenta, né? Sério. É a loja do coração. Eu não tenho nem o que falar do saia de saia. Eu acabei parando até de falar aqui, né? Eu acredito que todo mundo conhece o saia de saia, mas pra quem não conhece, gente, vale a pena conhecer. Se você não puder ir em uma loja física, que lá tem muita mais coisa aqui no site, entre em contato com as meninas pelo WhatsApp. Se vocês precisarem de qualquer coisa, aviamento, vocês não têm noção da quantidade de aviamentos e tipos de aviamentos que eles têm lá diferenciados. Eles não vendem só isso também, tá, gente? Eles vendem roupas prontas, tem alguns sapatos de marca lá top, bolsa. Gente, sério. Eles estão sempre com coisas novas, novidades. Toda semana chega tecidos novos. Então, gente, só sigam eles nas redes sociais aí. Siga. Eu vou deixar postando aqui na tela o Instagram do saia de saia pra vocês seguirem, tá? Acompanhem eles por lá, porque lá tá sempre recheado. Chegou novidade, a Lu tá postando lá no Instagram. E, gente, o que eu vou falar dessa viscose? Poderia pedir sugestões? Poderia, mas já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um vestido. Gente, isso aqui tem cara de vestido, né? Pelo amor de Deus. Vestido, saia, macacão, tudo coisas assim pra gente usar. E aí, olha isso, gente. Eu vou fazer um vestido. Quero ver achar um modelo de vestido que eu não fiz ainda com vocês aqui, mas vamos que vamos. Deixa eu ver se esse daria pra fazer com uma saia godê. Dá, gente? Dá? Acho que não tem problema a estampa. Não, não tem problema a estampa, não. Dá pra fazer até uma saia godê. Não sei o que eu vou fazer com esse tecido. Não sei, não. Sei. Não sei o modelo ainda de vestido. Se vocês tiverem sugestões, eu quero um vestido longo. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de vestido longo, pode me mandar por e-mail ou pode entrar aí no grupo do WhatsApp e mandar fotinho por lá, tá bom? O link pra entrar no grupo também está aqui embaixo no box de informação, gente. Vamos para o próximo tecido, que nada mais é... Gente, tem umas cores desse linho, vocês ficam chocadas. Esse daqui é um linho, tá? Ó. Tanto a viscose quanto o linho, são tecidos que não tem elastano, são tecidos planos. Falei que eu ia trazer peças com tecidos planos aqui pra vocês. Estamos aqui, né, gente? Peguei um ali que estica, que vocês não me julguem. Não me julguem porque a gente gosta de tecido que estica. Mas esse daqui também já sei o que eu vou fazer. Inclusive, chegou o tecido, eu já comprei o que eu precisava de aviamentos. Eu comprei as fivelas pra fazer uma jardineira, um macacão. Enfim, algum modelo aí vai sair aqui de macacão jardineira aí, que também super tendência. E essa cor aqui tem o rosa, mas eu já tenho um macaquinho no rosa em linho, tá? Vou deixar também aqui embaixo no box de informação, pra quem quiser ver. É um modelinho super tendência aí, que também vai... Usou e vai continuar usando. Pensei até em fazer ele no longo, tá? Mas não sei se vai ser ele. Mas eu já até comprei as fivelas. Sabe aquelas fivelas que vão na alça? Eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Pra entregar aí. Então, aqui vai sair um macacão com estilinho aqui, gente. Não é transparente, tá? Eu tenho que molhar ele. Eu esqueço de molhar os linhos toda vez. Esquece, não. Eu fico com preguiça mesmo. Tecidos como linho, viscose, a gente tem que molhar antes de fazer as peças, tá? Eu acabo nem molhando, gente. Confesso pra vocês. Depois daquela encolhidinha básica. Mas é bom que daí fica tudo justo, né? E este tecido? Gente, este tecido aqui... Eu jurava que ele era o ponto Roma, que eu já trabalhei aqui com vocês. Quando eu vi o tecido assim, peguei aqui. Falei, nossa, é o ponto Roma. Só que daí, eu fiz isso daqui com o tecido. Eu falei, que raio de tecido que é esse? Fizeram do lado errado, minha gente. É muito gostoso o toque disso daqui. Vocês não têm noção. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele é todo aveludadinho. Isso daqui no corpo deve ser a coisa mais... Ai, sensação de boa, assim, sabe? Gente, ele é todo aveludadinho. Daí eu falei, mas... Não é ponto Roma. Aí eu não sabia que tecido que era. Mandei até uma mensagem lá pra Larissa. Falei, Larissa, que tecido que é? Ponto Roma? Ela, não, Jô. Esse daí é o suede escuba. Gente, eu nunca trabalhei com o suede escuba, né? Eu já trabalhei com o suede double, que eles falam, né? É suede normal, mas esse escuba é a primeira vez também. E esse daqui ele tem bastante elastano, tá vendo? E ele é grosso, tá? Nunca tinha visto o suede estampado. Exclusividade saia de saia. E tem bastante tecido aqui. Este daqui, eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele, gente. Não sei, mas eu queria fazer algo. Apesar dele ser um tecido mais escuro, esse verde aqui vai usar muito, tá? Apesar dele ser um tecido mais escuro, assim, tipo, você olha pra ele... Lembra, pra mim lembra outono e inverno. Mas eu queria fazer já umas peças mais verão, assim, sabe? Então, se vocês tiverem sugestões... Lembrando que, gente, muita gente me manda sugestões. Eu recebo muita sugestão quando eu peço. Mas a gente tem que avaliar alguns pontos. Neste caso aqui, é uma malha. Então, às vezes, vamos supor, eu peço sugestão com malha. Vocês me mandam modelos com tecido plano. Não vai ficar, gente. Não vai ficar bom, entendeu? Não vai ficar igual aquele modelo que vocês... Vai ficar bom? Pode até ser que fique, mas não vai ficar nada a ver com o modelo que vocês me enviaram. Então, quando eu peço sugestões, procurem sempre me enviar, se possível, sem pedir o demais. Vamos supor, isso aqui é malha. Então, sugestões com tecidos de malha, sabe? Qualquer tipo de malha, mas que seja em malha, que estique. Porque se for com tecido plano, não dá, gente. Não vai ficar bom, entendeu? Não vai ficar igual ao modelo que vocês me enviaram. Então, os tecidos dessa vez, os escolhidos, foram esses daqui. Esses três tecidos maravilhosos. Eu estou pegando... Eu não estava pegando muito tecido, acho que estampado, né? Agora, o que eu coloquei para a estampa de novo, gente? Vocês também têm essa? Tipo, uma vibe meio... Só uma cor. Aí, daqui a pouco, vem as estampas. Aquelas estampas mais cheguei, estampas menos cheguei. Eu não sei. Eu estava fazendo muitas peças com tecido liso, né? Sem estampa. Não estava? Eu acho que eu estava. Tenho a impressão que estava fazendo. Agora, voltei para os estampados. Eu acho que é porque era inverno, né, gente? Era não. É inverno ainda. Mas já está vindo aí, já está vindo os lançamentos de tecido primavera-verão. Aí, você já começa a ficar empolgada. Como eu disse, todos os tecidos vocês encontram no Saia de Saia. Super de confiança, Saia de Saia. Já está aqui com a gente no canal. Nossa, gente, sério. Foi fundado... O Alfinetadas da Moda foi fundado praticamente by Saia de Saia, né? Eles estão aqui com a gente desde o comecinho mesmo, assim, sabe? Tipo, eu diria para vocês que de 100%, olha, 90% das minhas peças são tecidos Saia de Saia. É sério, é sério mesmo. Eu amo os tecidos de lá. Sem mentira, eu indico para todo mundo porque, olha, se eles querem tecido de qualidade, tecido diferente, vocês vão encontrar lá. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, pode me enviar por e-mail, pode acessar o link aqui embaixo e entrar no nosso grupo do WhatsApp para fazer parte. Então, é isso, meninas. Vou ficar aguardando sugestões aí de vocês, tá certo? Se vocês tiverem algumas sugestões aí de vestido aí que tá na moda aí e que a gente não tem aqui no canal aí, pode mandar foto para mim. E decida aqui também, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, porque senão a gente já inventa. Eu confesso que eu já pensei em fazer algum tipo de vestido também, né? Eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças aqui. Não sei qual que a gente vai começar, mas a gente já vai começar a fazer, beleza? Beleza?